Olá, meus irmãos e irmãs, nesta segunda-feira estamos juntos mais uma vez para a nossa Quaresma de São Miguel. Estamos nos preparando com o Cerco de Jericó toda quinta-feira, estamos nos preparando com a Quaresma de São Miguel. A partir do dia 20 vem a novena de São Miguel Arcanjo e com alegria, eu e você, aqui da Capela das Santas Relíquias, no Chalão da Paz, vamos rezar mais uma vez esta oração tão poderosa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Amém. Oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, defendei-nos com o vosso escudo contra as armadilhas e ciladas do demônio. Deus o submeta, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para a perdição das almas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvir-nos. Jesus Cristo, atender-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois o único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Gabriel, rogai por nós. São Rafael, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova, e concedei-nos pela intercessão de São Miguel, esta sabedoria que nos ensina a juntar as riquezas do céu e a trocar os bens do tempo pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gloriosíssimo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amados da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo, Vós, cujas excelências e virtudes são eminentíssimas, dignai-vos livrarmos de todos os males, nós todos que recorremos a vós com confiança, e fazei-nos pela vossa incomparável proteção, que adiantemos cada dia mais na fidelidade em servir a Deus. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia para a salvação dos homens, escolhestes para a príncipe de vossa igreja, o gloriosíssimo arcanjo São Miguel. Tornai-nos dignos, nós volupidimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que, na hora da nossa morte, nenhum deles nos possa inquietar, mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele na presença da vossa poderosa e augusta majestade, pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Diante da imagem de São Miguel, a consagração a São Miguel Arcanjo. Príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória e do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence debaixo de vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo, e a minha Mãe Maria Santíssima, obtém-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-nos dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate do céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Chegamos ao final, com alegria, em mais um dia de oração com São Miguel, Gabriel e Rafael. Olha, gente, esse é o tempo do ano mais importante para mim. até a Fecha dos Arcanjos, rezar diariamente, colocar-se diante de Deus, através dos arcanjos, é uma grande alegria. E eu tenho hoje uma notícia, que talvez você não saiba. No período da pandemia, que nós ainda estamos vivendo, mas no período mais difícil, quando todo mundo estava em casa, os pobres estavam nas ruas. Irmãos que passavam fome, até porque não tinham a quem pedir. Foi aí que a comunidade católica Shalom imediatamente criou o projeto Amigo dos Pobres. Irmãos e irmãs da Comunidade de Vida e de Aliança foram às ruas para ouvir, cortar o cabelo, proporcionar um banho. E olha, mais de 40 mil refeições foram distribuídas, além de 750 pessoas que foram atendidas. Tudo isso foi com a sua ajuda, Benfeitor da Paz. Padre, eu quero entrar nesse projeto. Então, entre com a gente. Ligue 0800 602 28 29 E receba agora a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até amanhã. Arraigado 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 etc 20 Obrigado.